Eu sou Marcelo Formiga e hoje eu vou ensinar pra vocês o T-Slide de front. Então galera, tamo aqui na Praça da Sé, São Paulo. Tem até um mercado que foi destruído e virou novos obstáculos. Então, pra você mandar o Nody Frontside 180 Flip, você deve posicionar seus pés...